MÚSICA Fala galera, bem vindos A CIMERLABS A segunda parte do vídeo Estamos em rota Com destino a Taipei Em Taiwan Decolamos aí de Tóquio Aeroporto Haneda Estamos nesse momento aí Quase 80 milhas Para o nosso Top of Descent Vamos começar Fazer os preparativos aqui Para aproximação No aeroporto de Songshan Em Taipei Em Taiwan Muito bem Vamos lá Deixa eu pegar aqui o Navigraph Quero dar uma passada Aqui com vocês Então tá aí Nossa rota Decolamos Como eu falei lá De Haneda Em Tóquio Essa aqui faz parte Da série de voos aqui Que eu vou voar Pela Pela Ásia Tô conhecendo Começando a explorar Conhecer aqui Os países A geografia Confesso que É tudo novo Para mim Essa é uma região Que eu ainda Não explorei No simulador Então tô bastante aí Contente De tá fazendo essa Começando essa nova série Começando bem Com o 777 Da Fly Factor Tá legal Então vamos lá Primeira coisa Meteorologia Em Songshan Vamos pegar aqui Estão operando VFR Tá O aeroporto lá É Vento 080 08 Visibilidade Muito boa Aí 999 Grupo de 9 Algumas nuvens A 2.000 pés 25 graus De temperatura 23 de ponto De orvalho Ajuste 1 no 0 3 1 no 0 1 no 4 Então essas aí São as condições Meteorológicas Que eu vou Encontrar Na minha chegada Esse aqui É o procedimento De chegada Em Taipei Tá É o procedimento Só confirmar Aqui É isso mesmo Procedimento APU 1 no eco APU 1 no eco A gente vai Começar o procedimento Interceptando Aqui o VOR Alpha November Bravo Uniform O Alpha Papa Uniform E aí eu vou Depois que eu interceptar Eu vou afastar Aqui na radial 215 Por uma distância De 22 milhas Até Kuki Em Kuki Eu curvo a direita Até Zonli Em Zonli Eu inicio o procedimento De aproximação No aeroporto De Songshan Vale lembrar Que eu tenho Restrições De altitude Aqui Nesse trecho De APU Até Kuki Que é de 6 mil Pés Tenho Também Restrições De altitude No trecho Seguinte De Kuki Para Zonli Que é de 5 mil Pés E em Zonli Eu também Tenho restrição De velocidade De 2 1 0 Nos Bom Legal demais Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui importante Sobre esse procedimento Então vou Setar agora Esses VORs Então tanto O VOR APU Quanto o VOR Hotel Lima Golf Que vai me dar Aqui A próxima O Fixos Only Ele está aqui Na radial 052 Afastado A 35 milhas Então vamos lá Abro aqui A página De rádios O nosso Triple 7 Inicialmente Aqui Vamos colocar No VOR1 O 112.50 Que é Alpha Papa Uniform Ó Já captou Estou voando Aqui na radial 2, 3, 4 Nesse momento E aí Vou colocar aqui A radial Que eu vou voar Depois que eu interceptar Ele Que é a 215 Né 2, 1, 5 Vamos colocar aqui Também vou colocar Aqui na tela Já ó VOR1 158 milhas Isso é importante E aí No VOR2 Nós vamos colocar O 114.00 E vamos colocar Aqui O 052 Que é a radial Que eu vou Voar Afastando Para interceptar A zona Muito bem Então já temos aí As duas estações VOR Principais Aqui Que eu vou usar E aí O procedimento De aproximação Vai ser O ILS Zulu Da pista 1 no 0 Pessoal Então O aeroporto Songchang Taipei O procedimento Vai começar Em Zhongli Dali Eu vou voar Por 10 milhas Um pouco mais Aqui Até Tazan Descendo Então É Mantendo Descendo De 5 mil pés Para 3 e 200 E de Tazan De 3 e 200 Eu desço Novamente Para 2 mil pés Já agora Comproa Do Delta Do Fox Fox 1 no 0 Ele está A 6.5 milhas De India Tango Sear Golf Que é o meu A minha Frequência LS Frequência LS Está aqui O 108.9 097 Então Vamos Setar Ela aqui Também Ó 108.9 097 Já está Setado Está no modo Automático Se eu quiser Forçar Aqui para o modo Manual Eu mesmo Ponho A frequência Do localizador E Fica no modo Manual Também Dá para fazer Isso Tá E aí Uma vez Que eu Interceptar Aqui O Localizador E depois O Glide Slope Eu desço Até a minha MDA Que vai ser De 224 Já está Setada Também Essa MDA Ó 224 Aqui 224 Aqui Também Então Está Tudo Setado E preparado Para a nossa Aproximação Muito Bem Em caso De aproximação Perdida Então Em caso De aproximação Perdida Primeira Questão Aqui A gente Vai voar No Redding 097 O Redding Da Pista Por 3.2 Milhas De Índia Tango Sierra Golf E 2.0 Milhas De Tango Sierra India O que é Tango Sierra India Deixa eu ver Aqui Tem um Outro VOR Que é o Tango Sierra India Que aí Eu posso Setar Depois Ele no Meu No meu Nave 2 Aliás Eu setei O Nave 2 E não Coloquei Ele aqui Na minha Tela Deixa eu Colocar Ele Aqui Não Consegui Não Consegui Ainda Captar O VOR Ele está Um pouco Mais distante Mas eu Posso Alternar O VOR 2 Para Para ele Então Ou eu Sigo A indicação Aqui Na aproximação Perdida Ou eu Sigo A indicação Do ILS Que é muito Provavelmente Que eu vou Fazer 3.2 milhas 3.2 milhas Do Tango Sierra India Curva Esquerda Direto Para Lu NDB E Depois Sobe Aqui Para 5.000 Pés E Aguarda Se O Lu NDB Não Estiver Disponível Ele pede Para Subir No Redding 097 Até 3.2 milhas De India Tango Sierra Golf E Então Curva Esquerda Para Pro 070 Subindo Para 5.000 Altitude Transição É De 1.3.0 Na verdade É De 1.1.0 Tem Duas Né Engraçado Tem Transition Altitude 1.1.0 Ah Interessante Isso Então Nível De Transição E Altitude De Transição Muito Estranho Eu vou Utilizar O 1.3.0 Aqui Tá Que é O que Vai Chegar Primeiro Então Na hora Que Chegar No 1.3.0 Eu estou No Nível De Transição Então É Isso Aí Ah Então Vamos Lá NDB Lima Uniform Né O 5 O 3.5 7 Olha Confesso Que Faz Muito Tempo Mas Muito Tempo Mesmo Que Eu não Utilizo Uma Estação NDB É Como Referência Tá No Brasil Praticamente Elas Quase Não Existem Mais Então A gente Acaba Não Não Voando Essas Estações NDB Vamos Ver Se Eu Consigo Pegar Ela Aqui Ó 3.5 7 Não Sei Se Tá Captando Acho Que Não Provavelmente Não Ainda Então Beleza Está Brifado Aí Nosso Procedimento De Descida Ah Só Mais Um Ponto Que Eu Quero Fazer Estou Estou A 20 Milhas Do Ideal De Descida Aqui Eu Já Quero Selecionar Aqui A Altitude Que Eu Vou Descer Inicialmente Né Então Aí Tem Que Ser Do Procedimento Deixa Eu Ver Ó Vou Descer Inicialmente Para 6.000 Pés Tá Então Posso Descer Aqui Vai Para Não Descer Para 6.000 Pés De Uma Única Vez Vou Colocar Minha Descida Aqui Inicialmente Para 10.000 Pés E Lembrando Que Eu Passo A Altitude De Transição Tá Então 10.000 Pés Está Setado E Aí Nós Temos Aqui 20.000 Para Início Da Descida A Aeronave Está Voando Aqui No Modo V Nave L Nave Então Quando Ela Chegar No Ponto Ideal De Descida Está Bem Próximo Ela Vai Começar A Descer Automaticamente Tá A Última Informação Aqui Bom Essa Aqui É A Carta Do Aeroporto Né Song Xan Então Aqui A Pista Ona Zero Após O Pouso Aqui É Uma Pista Só Ela Tem 2.600 Métros Aí Não É Pista Tão Longa Após O Pouso A Gente Vai Livrar Aqui Na Muito Provavelmente Na Eco One Ou Na Eco Tá Livrou Na Eco One Ou Na Eco Aqui Parece Que É Bem Tranquilo Procedimento Ó Livrou Na Ou Na Eco Eu Ingresso Na Eco E Aí Venho Via Eco Até O Terminal Tá Até O Terminal Aqui Tem Sete Posições Hoje Tá Previsto A gente Parar Na Posição Nove Ou 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 seja Gate Nove Né Então Esse Aí É A Carta Do Aeroporto Vou Deixar Aqui A Carta De Chegada Né Que A Primeira Carta Que Eu Vou Voar Depois Eu Vou Alternando Pras Próximas Cartas Tá Legal Bom Feito Isso Agora A Tem Informação Atis Temos Meteorologia E Tudo Mais Eu Vou Já Tô Chegando Aqui No Top Of Descente Vou Preparar A Performance Da Minha Descida Tá Então Venho Aqui Na Página De Performance No Meu EFB Vou Colocar Aqui Em Show Landing E Eu Preciso Preencher Todas As Informações Aqui Então Começando Aqui Com O Aeroporto Então Romeo Charlie Sierra Sierra Então Tá Aí Opa No Aeroporto É Não Vou Contar Com Reversos Vou Pousar Na Pista 10 Vou Usar Flaps 30 A Condição De Pista É Seca Sem Anti Ice O Vento Sei que Tá Um Pouco Diferente Mas Documentaram Um Pouco Mais Antigo Aqui Mas Não Faz Tanta Diferença Assim 24 Graus Ajuste No 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 Zero No No 4 Bom Agora Preciso Saber Meu Peso Então Para O Peso Venho Aqui Gross Weight 178.5 Pode Considerar Aí 176 176 Que É O Meu Landing Weight E Vou Colocar Cinco Nós Adicional Na VRF Ok Então É isso Tudo Selecionado Ah Breaks Breaks Acho que a Posição 13 É Suficiente Pista É um Pouco Pequena Vamos Calcular Para Ver E Aí Eu Tenho Aí Ó Então É Pista Uno Zero Deixa eu Só Ver Se A A Aeronave Começou Descida Ó Começou Descida Conforme Havíamos Planejado Então Beleza Depois A gente Vai Fazer O Check Liste Descida Então Tá Aqui Pista Uno Zero É É Velocidade De aproximação Vai ser 127 A VRF Então A VAPP Vai ser De 132 Vou Precisar De 2039 Metros Aí De Pista Para Poder Parar Aeronave E Vamos Ver Se Colocar Flaps 4 Se Muda Essa Distância 1700 Acho Que Flaps 3 É Bricks Na Verdade É Bricks Tá Bricks 3 Aí É Não Tá Suficiente Vou Ter Ainda 600 Metros Aqui De Margem Para Poder Parar Então Tá Aí Tá Calculado A Nossa Performance Venho Aqui Também E Vou Selecionar Aqui A Velocidade De Flaps 30 Bota Aqui 2 605 Metros De Pista Na pista 1 No Zero Tá E Aí Tá Tudo Certo Acabamos De Colocar Todas As Informações Que A 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 Que Mais Vamos Ver Aqui É Tô Conectado Pela Rede Val Porém Tá Sem Dessa Vez Aí Tá Sem O Controle Então Vai Pela Unicom Que Mais E Vamos Fazer O Procedimento De Descida Então Vamos lá X Verificado Dá uma Olhada Aqui Nos Nas Mensagens Do EICAS Nenhuma Mensagem Muito Bem Vamos fazer o Checklist Recall Verificado Checkado Auto Breaks Vamos Colocar Aqui Na Posição 3 Confirma Selecionado Auto Breaks 3 Lending Data Set Approach Briefing Completo Checklist Completo Completamos Checklist De Descida Estamos Passando 260 Agora Vamos Fazer A Configuração Dos EFIS Então Ó Deixa eu Já Ajustar No Zero No Quatro Aqui Deixar Pré Selecionado 224 Nos Mínimos VOR1 E 2 Já Selecionados Também VOR1 Eu Estou Aqui A 54 Milhas VOR2 Eu Estou A 110 Milhas Já Vamos Colocar Aqui O Radar De Terreno Nodo Comandante Aqui Vou Deixar O Radar Meteorológico Ligado 224 De Minimos E Deixa eu Já Setar Aqui Também O No Zero Uno Quatro Deixar Em Standby E O Altímetro De Standby Também Já Vou Deixar Ele Aqui No Uno Zero Uno Quatro Tá Próximo Checklist Na Altitude De Transição Que É 130 Eu Verifico Os Altímetros E Depois Abaixo De Dez Mil Pés Passengers Sides Landing Lights Logo Lights Runway Lights Taxi Lights E Prepara A Cabine Para Para O Nosso Pouso Que Estranho Ele Fez Um Um Anáus Para A gente É Meio Esquisito Tá Falando Que Foi Para O Aeroporto Alternativo E Tal Errado Isso Aí Estranho Bem Estranho Deixa Eu Ver O Purser Aqui Ok Depois Tem Que Preparar Para Lending Né Só Isso Mesmo Vamos Dar Uma Olhada Aqui Estão Passando 20 mil Pés Agora Estou A 33 Milhas De Alfa Papa Uniform Pouquinho Acima Da Rampa De Descida Já Vou Colocar Para Descer Para 6 mil Pés Após Os 10 mil Achei Que Eu Fosse Pousar Já Com O Raiar Do Dia Aqui Né Começando Amanhecer Mas Pelo Visto Não A gente Vai Pousar Ainda Com Dia Escuro 10 52 Zulu Agora Lembrando Que Nós Decolamos As 18 05 Então A gente Vai Dar 3 Horas De Voo Daqui A Pouquinho Esse Aqui É Meu Segundo Voo Do Dia Na Verdade Hoje É Sábado Né 12 De Outubro E O que Aconteceu Aí Foi Que Nós Acabamos Fiz Um Voo Do Dia 11 Para Dia 12 Saindo De Los Angeles Ontem No Final Da Tarde Voando Durante Toda Madrugada E Pousando No Japão E Quando A gente Voa Para O O O O O O O O É É Um Voo overnight Derante Todo Tô Voando A noite Já Faz Dois V? Dois Seguidos Porque Eu Vim Pro O Oeste Então Eu Decolei Lá Dos Estados Unidos Já Com Tempo Meio Escuro E Aí Eu Vim Direção Ao Japão Cheguei No Japão Era Mais Ou Menos Meia Noite Acho Que Era Mais Ou Menos Isso Meia Noite Onze horas da noite no Japão e aí decolei faz quase 3 horas aí lógico preparei a aeronave e tal pro segundo voo aí que é esse voo que eu tô fazendo agora de Tóquio com destino a Taipei então já tô vendo as luzes já de Taiwan pela primeira vez no canal estamos chegando em Taiwan vamos pousar aí em Taiwan 14 mil pés quase chegando aqui na altitude de transição altitude de transição é 1 no 3,0 agora sim vamos ajustar os altímetros então começo ajustando o meu primeiro oficial ajusto dele e eu só verifico que o standard o standby também tá ajustado 1 no 0,1 no 4 vamos manter uma descida rápida aí por enquanto a gente tá descendo pra 6 mil pés e após 10 mil pés obviamente nós vamos reduzir a nossa velocidade DIAMIDADE 1ём Felix 4 4 4 5 6 10 11 Vamos lá. Beleza, agora estamos reduzindo a velocidade, já passando 10 mil pés. Já iniciamos o procedimento agora de chegada. Então, a aeronave já está reduzindo. A gente vai para 6 mil pés aí. Approach checklist complete, altimeter está setado. Aviso de atar os cintos, já está em on. Landing lights on, runway lights on, taxi lights on. E aí, vamos avisar aí. Yes, sir. Prepare, capital. We are landing soon. Yes. Sunctioned traffic, ENA 851. AP1 Eco, arrival, passing 9,500, descent to 6,000. And expect ILS, Zulu runway 1,0. Sunctioned. Maravilha. O radar meteorológico está acionado. Vamos dar uma olhada aqui no radar de terreno. Vou ficar de olho nele aqui, né? Que está ligado ao radar de terreno, beleza? Então, já estou a 240, descendo para 6 mil pés. As luzes da cidade aí de Taipei, em Taiwan. Essa é uma região aqui que tem algumas montanhas. Principalmente aqui, ó. A sul. Por isso que a gente faz um contorno aqui. Pelo setor oeste. Ah, 240 em cookies. Only 240 também. Não tem problema manter essa... Me manter um pouco mais rápido aí. Durante a aproximação. Beleza. Estou chegando aqui, ó. Vou descer já para 5 mil pés. E já vou reduzir a velocidade também para 210 em zone, né? Tem restrição aí de velocidade de 210 em zone. Então, 210 barra... Inválido. Ah, deixa eu ver. 210. 5 mil, né? 210 com 5 mil em zone. Pronto. 6 mil pés. 6 mil pés. Iniciando a curva aqui. E aí? Depois que eu passar as only, eu vou descer para 3 mil e 200. Depois que eu passar as only, eu vou descer para 3 mil e 200. Amém. Tem um outro aeroporto ali que tá visual, ó. É um aeroporto em Taipei também, um pouco mais afastado. Esse aeroporto que eu vou pousar, o Songshan, é um aeroporto bem no centro ali, né. Ó, já tô reduzindo a velocidade aqui então, pra 210 agora. E aí já posso reduzir também a altitude pra 3200 pés. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha. Verifica lá, ó. Se o VOR tá sintonizado, 108.90097. O VOR tá 17 milhas. Eu vou selecionar agora no VOR2 o 113.50. Vou vir aqui em rádios. 113.50, como eu havia falado anteriormente. E aí eu já voltei aqui a distância do aeroporto, ó. 17.2 milhas. O localizador ainda não está capturado. Agora sim. Apareceu ali. Vamos armar o localizador. Primeiramente. 5 milhas. E aí... Vamos baixar aqui a nossa velocidade. Flaps 5. . . . . . . Tchau, tchau. Tô de olho aqui no localizador, 3200, pode descer agora pra 2100 pés, 2100, fly level change. Localizador Alive capturado. Reduzi pra 170 e vamos esperar agora capturar o glide slope. Arma o glide slope. Tchau. 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 assim eu vou interceptar o glideslope, glideslope capturado, gear down, flaps 20. Songsheng Traffic, IANA 851, Stabilized ILS Runway 10, Songsheng. Flaps 25 e Flaps 30. Vamos reduzir a velocidade aqui, 143. E aí vamos fazer o Checklist. Speedbrake armado, Checklist complete, Runway In Sight. 1,000. Approaching 1,0. Bem no centro aí da cidade. Autopilot off. 400. 100. 300. Approaching Minimax. Continue. 200. Minimax. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 50. 40. 30. 10. Speedbrake X standard 60 knots 3,000 feet remaining Vamos lá, vamos livrar a pista aqui Clear left, clear right Sunction traffic, ANA 851, clear the active Ok Vamos lá Transponder instant by Landing lights off Estrobo lights off Recolhe os flaps Checklist Beleza, aqui é pro Vamos dar a partida na PU Anti-ice off A partir de agora Lembrando que nós vamos para a posição 9 Bem interessante o aeroporto aqui Deve ser bem legal pousar aqui de manhã também Dá para perceber que o aeroporto fica bem no meio da cidade Deixa eu ver se consigo ver aqui As marcações Vamos lá Deixa eu ver aqui Olha, isso aqui é a 6, 7, 8, 9 Então tá, 6 Não sei se está aqui no chão Vamos ver se está aqui no chão Isso aqui é o gate 7 Estou passando o 8 Estou passando o 8 Vamos lá então Clear left Clear right Um pouquinho apertado aqui Mas acho que Vai ser suficiente Ficar de olho aqui E aqui Ok Parking brake set Sistemas elétricos APU está disponível Vamos fazer o corte dos motores Bombas de combustível em off Runway lights off Taxi lights off Good day Hope you are all doing well today We are all here and ready Vamos lá Chamar a tripulação aqui Doors Tocar as portas aí Em manual Portas em manual We require some equipment Which one Chocks Yes Vou colocar todos os equipamentos Que eu vou precisar aqui Os loaders também Transporte Acho que os principais São esses aí E as portas Vamos lá Doors Maravilha Portas Ok Ladies and gentlemen This is the captain Speaking from the flight deck I hope you have enjoyed our flight And hope to see you again soon What can I do for you Vamos lá Vamos Começar aí A Descarregar Então Loading page E aí A gente começa a descarregar Pelos Passageiros Os primeiros aí Que Onde descarregar Então Desliga todos os hidráulicos Window hit também Beacon lights Beacon lights E aí Junto com Os passageiros A gente vai descarregar A carga We are ready We are ready for the luggage To be offloaded Will do A A E aí Muito bem galera Checklist Engine Shutdown Já está Shutdown Já desativamos os motores Engine Shutdown Non-normal Checklist Checklist complete Ok Shutdown Checklist Please Fuel pumps Off Fuel pumps Estão todas em off Bombas de combustível Também ó Parking brake Parking brake Sete Sete Weather radar Off Weather radar Ele devia ter desligado né Checklist complete Carry on And not to Red Desliga aqui também Carry on Carry on Carry on Do YOU SEE THE gdzie Do you see theatry 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 Of what you see In the cold In the cold A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti